Fala, torcedor, tudo certo? Olha só, o Grêmio treinou hoje pela manhã, preparação física e também teve anúncios de reforços. É, mais um, mas deixa eu te contar isso, antes de mais nada, segue a gente aqui no Instagram, dá aquela moral pra nós que estão trazendo informação pra vocês todos os dias. E claro, esse é um vídeo apoiado pela Quadra Fênix, é, vocês que querem aí jogar futebol, vôlei de praia, beat tênis, treinar em quadra de areia, vocês podem chamar eles aqui no arroba, tá, a Quadra Fênix, tem o WhatsApp deles aqui na descrição, e marcar o seu horário, agendar, fazer horário fixo, por que não? Quer montar um torneio de vôlei, de futebol, de beat tênis? Pode chamar eles também, que eles têm toda uma equipe que pode te ajudar nisso. Grisado, olha só, o Grêmio treinou pela manhã no CT Luiz Carvalho, e neste momento eu estou no CT, e foi um treino muito forte em cima com os goleiros, e a preparação física com os jogadores num campo muito distante, separado, ficou um pouco longe da gente, não conseguiu fazer tantas imagens assim. Algumas imagens até interessantes dos jogadores, apenas fez uma corrida na nossa frente ali, passando pra mostrar que estão todos ali, com exceção do volante Mila, que teve uma lesão, né, há três meses atrás, ontem, com o outro três meses da sua lesão, ele tem um prazo de recuperação de nove meses estabelecido aí no protocolo médico, por conta da sua lesão ligamentada. A partir daí, ele fica ainda no DM, no departamento médico, fazendo a sua recuperação, e claro, Felipe Carbach também apareceu junto com o grupo do Grêmio nesse treino de hoje, dessa quarta-feira. Era previsto ele se apresentar já na quarta, então ele retorna, fez atividades, correu em volta do gramado, se recuperando da sua cirurgia, da pulbalgia. O fato é que o Felipe Carbach ficará à disposição do técnico Renato pra começar os treinos com bola a partir de fevereiro. Essa é a primeira previsão. Isso pode acontecer um pouco antes, depende do desenvolvimento do atleta, mas é essa que é o fator principal. Bom, o Grêmio anunciou na parte próxima do meio-dia ali, pouco mais depois do meio-dia, a contratação do goleiro Marquezine, Agostinho Marquezine, argentino, que estava no Celta de Vigo, 35 anos, uma vasta experiência, jogador com vários títulos, jogador que nasceu em 16 de março de 88, tem 35 anos neste momento. Ele passou pelo Lanús, passou pelo Santos Laguna no México, América do México, jogou no Porto e depois Celta de Vigo, e também tem participações na seleção argentina. O goleiro experiente, o Grêmio estava buscando, ele assina por dois anos de contrato, que ele é campeão argentino em 2007, Copa Sul-Americana em 2013, campeão mexicano em 2015, campeão dos campeões em 2015 também, como eu estava no México, campeão mexicano em 2018, bicampeão portuguesa em 19, 20, 21, 22, taça de Portugal também em 19, 20, 20, 21, 22, e a supertaça de Portugal em 22, e campeão da Copa América em 2021. Portanto, um goleiro experiente, o Grêmio buscava isso, um argentino, é o quarto argentino, goleiro argentino, que veste camisa do Grêmio, e portanto, ele deve chegar até sexta-feira, o próprio Antônio Brum falou isso na coletiva, na reapresentação, na terça-feira, dos jogadores do Grêmio. Até sexta-feira, o Agostinho Federico Marquezine, jogador de 35 anos, goleiro, que estava no Celta de Vigo, vem para o Grêmio, sem custo algum, o Grêmio pagando apenas o salário, e na casa, pouco abaixo de 500 mil reais, será o salário do goleiro. Portanto, uma bela de uma contratação, jogador, veste a camisa do Grêmio a partir da temporada 2024 e 2025, como goleiro do Grêmio. Galera, segue a gente aí, dá aquele like, se inscreve no canal, daqui a pouco eu volto. Tchau.